Deixa eu pegar um presente para a senhora, segura aí, peraí. Eu entreguei um milhão, o primeiro milhão da história do Familião. Todo mês será assim. Ó, temos a nova milionária, Valdelice Maria. Santo Inês, a cidade da nova milionária brasileira. Agora a gente descobriu onde é que mora a nossa milionária. Valdelice, você é a minha? A professora. Eu conheço, mas ela não está por aqui, não. Não, onde ela mora? Temos informações. Me dá uma carona? Fechou. Vai, vai, deu? Vou com você, Guilherme. Vou de casa. Não tem ninguém aqui? Não. Ninguém? O interesse vai enraar a água. Vai começar. A senhora é Valdelice? Não, não é essa, né? Acho que eu estou no caminho. A senhora é a professora? A professora Valdelice. Você não sabe o que eu mandei para procurar a senhora. Que prazer, ele conhecei. Prazer é meu. Deixa eu pegar um presente para a senhora, segura aí, peraí. Pode abrir, que é a senhora comilhona. Ô, glória. Olha, oi, deu um infarto. Mas parado. Vou dar o braço dele aqui, ele está louco aí. É, que legal. Quero parabenizar você também por todos os seus projetos, né? Como você ajuda as pessoas? Esse foi um dos motivos que fez com que eu me cadastrasse no Familião. Obrigado, professora, pela confiança. Obrigada a você. Obrigado. 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 Obrigado.